Estava tão trisão e quando ela apareceu De que noite demoraste Oh, que breve manhã Viesto-te feiticei De nuvens deslumbrar De que sonho feito mar Oh, de que mar não sonhar Viesto-te feiticei A ninhar do meu lar De que fogo renasci Oh, de que lume apagar Viesto-te feiticei Segredar-me ao ouvir De que fontes, de que águas De que chão, de que horizontes De que neves, de que fráguas De que cegos, de que montes De que norte de pedido De que desertos de morte Viesto-te feiticei Inundar-me de vida Viesto-te feiticei De que noite demoraste De que noite demoraste Oh, de que breve manhã Viesto-te feiticei De nuvens deslumbrar De que sonho feito mar Oh, de que mar não sonhar Viesto-te feiticei A ninhar do meu lar Viesto-te feiticei De que fogo renasci Estava tão trisonha Quando ela apareceu Seus olhos se fascinam logo